Bom dia, eu sou o Grosso Pantão, aqui fora do Grosso Pantão, eu sou o Tiago Nomei da Veridade e o quadro de hoje é a respeito dos animais, e os animais do osso é o Arcanais O Arcanais e o Lirão são termos usados para definir espécies de roedores da família dos Cliritius e também a espécie do Cendro Microtus da família dos Clictius, mas trata especificamente da espécie Clictius Arcanais Cicento, Muscarinidus afelanaritius, Arcanais Castanho e Triomis Niteralnitetula, o Arcanais Bocânico que são reitores apuriscolas, aparentados como esquilos e habitam a Europa, Ásia e África São noturnos e costumam alimentar-se de frutas e sementes, flores, nozes e insetos Durante o inferno, como é natural aos reitores, hipernam Os Arcanais fornecem uma pele felutosa ou santa para efeitos de vestidos no Brasil A uma espécie similar ao Tucutuco, rato silvestre, pertencente ao Centro Citenomis As fêmeas de Arcanais sobre a ação da Oxitocina criam um elo forte com maço que estiver mais próximo delas Por isso são consideradas um dos mamíferos mais fiéis ao seu único companheiro O Arcanais de Pinho Tapafira, o micro dos Palafiros, considerado uma das espécies consideradas extintas Do qual não havia notícias desde 1922 e que pode ter sido visto recentemente na fronteira da Alemanha com a Austrália Os Arcanais são citados no livro de Profébios, capítulo 30, versículo 26 Onde o escritor os considera como uma das quatro coisas muito pequenas na terra Que são mais sábias do que os sábios Pois eles constroem as suas casas nas rosas O Arcanais também é citado no livro de Levítico O povo de Israel havia capaz de sair do castiveiro do exito E Deus dava instruções a Moisés Sobre diversos assuntos E a alimentação era um deles Assim ele disse para Moisés Sobre os tipos de animais que os irrealistas poderiam ou não comer Quero esquecer esse vídeo por aqui Se inscreva e não esqueça Esse vídeo é o final do próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau